Música Começa hoje a tarde no Superior Tribunal de Justiça um seminário sobre o poder judiciário e o novo código de processo civil. Quem tem os detalhes é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde Márcio. Boa tarde Erika, boa tarde a todos. Em sete meses o novo código de processo civil passa a valer em todo o país. Falta pouco, por isso juízes se mobilizam para conhecer os detalhes do novo CPC e eles vão se reunir esta tarde, como você falou Erika, aqui no auditório do Superior Tribunal de Justiça. Cerca de 500 juízes são esperados. Quem promove esse evento é a Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados e quem vai conversar com a gente para falar mais sobre esse assunto é o secretário-geral da escola, doutor Paulo de Tasso Tamburini. Doutor, qual a importância de se reunir tantos juízes para discutir os próximos desafios do novo CPC? Olha, é fundamental que durante esse período de vacácio legis a magistratura se prepare no aprofundamento das discussões e reflexões sobre as novas inovações que o código de processo civil vem trazer para a aplicação já no ano que vem. Então, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, por determinação do seu ministro diretor, ministro Noronha, criou um grupo de trabalho que resolveu fazer essa reunião, convocando a magistratura do país todo para debater essas novas posições e criações do código de processo civil e o seu impacto no judiciário e na atividade judicial. Está certo, doutor. Então, vão ser formados grupos também de discussão, além de 12 oficinas. O que os participantes podem esperar, enfim, desse seminário? Olha, essas oficinas são a oportunidade essencial em que os debates vão ocorrer e, a partir daí, no dia final do encontro, sexta-feira, todos os juízes se reúnem e vão soltar as conclusões dos temas tratados nas 12 oficinas, ou seja, 12 temas que foram eleitos como início de debate para sair as conclusões que vão orientar as reflexões da magistratura nacional. Então, doutor, muito obrigado. Bom evento para o senhor. Lembrando que as inscrições já estão encerradas, é hoje, a partir das 6 horas da tarde.